É tanta coisa pra dizer, que faltam palavras que descreva a felicidade e o amor que eu sinto por você. É algo que eu nunca havia sentido por ninguém. Nunca. E eu me lembro das vezes, das inúmeras vezes que eu ajoelhava aos pés da minha cama, muitas vezes em lágrimas, pedindo pra Deus o homem que fosse segundo a vontade dele. Sem Jesus Cristo não seria possível nós estarmos aqui. A obra começou através da minha mãe e depois foi através do meu pai. E graças a Deus eu entendi o que é ser um homem. E eu comecei a buscar a Deus de verdade. Eu me guardei e eu comecei a orar todos os dias. E por mais de três anos eu esperei a mulher de Deus pra mim. Eu pedi muitos sinais. Mas eles não se cumpriam. E eu achei que eu ia morrer solteiro. E pra glória de Deus você é um homem que honra a Deus, que vive verdadeiramente a palavra de Deus. Deus, que me respeita, que respeita os seus pais, que respeita a minha família, que ama as pessoas, ajuda quem você pode e às vezes até mesmo quem você não pode. Que me ensina a ser alguém melhor todos os dias. Que me educa, que me dá aulas de português, que me dá aulas de inglês, matemática, que cuida de mim em todas as áreas, que me supriam. E quando eu falei, ah Senhor, se é isso que o Senhor tem pra mim, amém. Mas quando eu não esperava, a mulher de Deus apareceu pra mim. E quando eu falei, ah Senhor, se é isso que o Senhor tem pra mim, amém. E quando eu falei, ah Senhor, se é isso que o Senhor tem pra mim, amém.